Música Tudo bom, seu Zé? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Música Música Pessoas antigos, de primeiro médico era difícil, era difícil o socorro também na roça, não tinha condução, né? E a condução era cavalo ou senão a charrete. Então a pessoa ficava doente, fazia o remédio caseiro, remédio mato, assim, né? Até hoje muita gente dá praia assim, mas o médico não gosta muito, né? Mas, de primeiro, usava mais remédio caseiro. Pra ir na cidade assim, tava no derradeiro que Arthur, quase morto. Eu queria que levava, quando não tinha charrete, tinha que levar, arrumar a cama, ponhava um pau assim pra carregar quatro pessoas. Um pegava de um lado aqui, a mesma coisa carregando um dor de santo. É. Quatro pessoas vão pra ir daqui, daí são dois. Pra levar no hospital. É. Pra levar no hospital. Ô, seu Zé, hoje em dia, o senhor toma algum remédio de farmácia assim, comprado ou não? É, a gente toma, é um pouquinho meio difícil. Hoje o senhor tá tomando algum remédio de farmácia ou não? Não. O senhor tá com que idade hoje? A idade é 65. 65, né? É. E o senhor não precisa tomar medicação nenhuma? Não. E, mas o senhor já tomou alguma vez? Ah, já. O senhor quer contar a experiência, como que foi que o senhor tomou remédio de farmácia ou não? Assim... Se resolveu, se não resolveu? É, a vez resolvia, a vez não. A vez não resolvia. Algum remédio caseiro. A vez algum remédio de farmácia é um pouquinho meio fraco. É fraco, né? Uhum. Então a gente fazia o outro mais forte em casa. Ah, mais forte em casa? É. A vez a gente batia, esbarrava assim em algum lugar, ficava dolorido. Aquele lugar não ficava cortado, não. Ficava dolorido. Uhum. Daí a gente pegava esse remédio pra cá e cozinhava e passava assim naquela dor ali. Uhum. Não era pra beber, era só pra passar. Só pra passar por fora, né? É. É crânforo também, crânforo com álcool. Mas cânforo é o que? É uma planta? É uma planta. Ah, essa planta eu não conheço. Posso pegar ali pra você ver? Pode. Vamos lá buscar. Ah, essa aí que é a cânfora. Essa aqui que é o crânforo. Ah, tá certo. Uma seta a uma é o cheiro pra você ver. Essa é a cânfora, né? É o crânforo. Eu gosto do cheiro disso aqui, é gostoso. Você põe no álcool. Ah, isso aqui você usa pra quê mesmo? Isso aí é pra usar quando a pessoa tá sentindo uma dor assim. Uhum. Então não é pra beber, é pra passar. Pra passar. A senhora pega, morre um algodão e passa ali onde tá doendo. Daí com prazo de 24 horas o senhor pode pegar aquele ali e já passar na dor. Agora esse aqui... Isso aí é algodão, né? É algodão. Esse aqui a gente cozinha ele. Uhum. Se a pessoa tem o dor do vidro, daí pega uma pingagota e pinga dentro do vidro. Dentro do ouvido da gente. Mas é a flor ou é a folha? Não, é a flor. Tem que fazer com a flor. A flor. Uhum. A flor é cor de amarela, né? É. Mas eu nunca vi assim meio vermelhada não. Bonita, né? Esse aqui? É a mesma, né? É a mesma. É porque essa aqui já é meio vermelha. É, depois que ela abre igual essa aqui ela vai trocando de cor. Ela fica amarela, né? É. Eu tô vendo mais um ali que é o bálsamo, né? É, esse aqui também é pra curar esse aqui. Quando a gente corta a mão ou o pé, a gente pega ele e maceta. Ah, é pra corte que você usa? Pra corte, maceta e passa assim, sabe? Uhum. Passa assim onde foi cortado. Tá certo. Agora a gente pode pegar ele assim, se a pessoa tiver uma dor do estômago, pode pegar uma folha assim, pode pegar uma folha assim e mastigar e engolir. Uhum. Se a pessoa tiver uma ferida no estômago, ele cura. É. Eu já usei isso, é bom. Já usou, né? É bom mesmo. Isso aí é garantido. É na hora que cura, né? É na hora. Se tiver a nanoscada, então a gente for o chá dele que tá na nanoscada e bebe. A pessoa precisa ser operado. Uhum. Assim, ó. Úlcera. É. Então usou isso aqui e a nanoscada não precisa o médico operar a pessoa. Você tava falando também da flor de mamão outro dia, né? É. A flor de mamão serve pra quê? A flor de mamão serve pra xarope também, pra curar tosse. Mas é só do macho? Não. Pode ser da fêmea também. Pode ser? Pode. Pode ser qualquer uma. Faz xarope da flor com água e açúcar? É. E faz xarope dele. Uhum. Tem outro remédio também, sabogueiro, pra curar a febre de sarampo, né? Uhum. Então é muito bom. Sabogueiro, mas o senhor não tem ele aqui não, né? Sabogueiro aqui não tem. É, eu tô caçando essa sabogueira aí pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, é? Tem... Tem outro remédio ali, a Marcelinha também. Quer mostrar ele? É, a Marcelinha pra curar a dor de barriga. É dor de barriga gás ou que tipo de dor de barriga? É, pode ser qualquer tipo de dor de barriga. Uhum. Marcelinha. Ah, tá aqui, né? Essa aqui. Tá. Essa aqui a gente põe na água fria e bebe. A dor de barriga acaba na hora. Tem cheiro? E antes, isso aqui põe na hora. Marcelinha. Marcelinha. Mas quanto que tem que tomar isso aí? Esse tantinho que o senhor me deu assim? Uma colherzinha de chá? Como que é? Ah, pode. Pode ser uma colherzinha de chá. Uma colher de chá já dá? Já dá. Já dá efeito já, né? Já dá efeito já. Tá. Nós estamos aqui no sol, o senhor quer mostrar mais alguma coisa ou vamos voltar lá pra sombra? Quer voltar lá pra sombra, vamos. Não, o senhor que sabe se quiser mostrar mais alguma coisa aqui. Ah, é? Eu vou perguntar pro senhor se o senhor conhece aquele chapéu de couro. Conheço. Chapéu de couro. É, chapéu de couro. Chapéu de couro pra fazer o chá dele, o remédio dele, pra curar dor no rim, né? Dor no rim. Dor no rim. Chapéu de couro quebra pedra e foi de abacate. É. Se tiver caninha do brejo, põe a caninha do brejo. Põe a caninha do brejo também. Põe. Faz um chá com eles, então pode ferver tudo ou não? Pode. Ferve tudo junto. Ferve tudo junto. Você já viu a caninha do brejo? Já viu, conheço. Tem aí? Tem. Vamos depois filmar ela também? Aí é que é lá olhar. Vamos lá, senão esquece, né? Essa aqui que é a caninha do brejo. A flor é bonita, né? É bonita, né? E a caninha do brejo usa, além desse misturado com chapéu de couro e com o quebra pedra, usa mais pra quê? A caninha do brejo é mais própria pra curar a dor na coluna e dor no rim. Tá, mas a dor na coluna não tem nada a ver com o rim? Ou tem que ser uma dor relacionada com o rim? Os dois, o remédio que serve pra um já serve pro outro. Ah, é? Porque os dois tá de a par com o outro. Entendi. O rim tá ali do lado da coluna, né? Tá grudado e a par com a coluna, né? Tá certo. O senhor tinha falado também da roseira branca, lembra? A roseira branca? Onde é que tem a roseira branca aqui pra nós ver? Aquela ali. Tá, deixa eu filmar ela. Daí o senhor vai falando. A rosa branca a gente pega ela e deixa ela na água. Uhum. Deixa ela lá fora, pra ela amanhecer lá fora no sereno. E daí de manhã quando a gente levanta, a gente pega aquela água ali e põe no olho da gente. Aquilo ali limpa a vista da gente. Uhum. Se a gente tiver com uma colseira no olho assim, ela tira tudo. Ela é melhor do que o colírio. Melhor que colírio? É melhor. Uhum. Ô, seu Zé. A minha esposa, ela tá com uma dor nas costas. E falaram pra ela que é bom cortar um pedaço de cana do tamanho da pessoa e colocar debaixo do colchão. O senhor já escutou essa história ou não? Ah, essa aí a minha mãe falava isso aí mesmo. Sua mãe falava? Falava. Então, se o senhor quiser me arrumar um pedaço de cana um pouquinho maior que eu, porque ela é da minha altura um pouquinho maior. Ah, é? Aí eu quero. Vamos ali, o senhor escolhe ali. Vamos lá. Quebrar. É só quebrar ela, né? É. Pode quebrar isso aqui? Pode. Eu vou levar pra ela lá. Ah, pode levá-la. Quando a pessoa tá com pressão muito alta, pega a folha verde assim, cozinha e bebe. Ah, é? É. Folha da cana? Folha da cana. É boa pra pressão alta? Ah, pressão alta baixa no normal, na hora. Tem uma planta ali que eu vou perguntar pro senhor. O que que o senhor faz com ela ali? Essa aqui dá uma flor grande, cheirosa. Ah. Como é que é o nome disso aí? O nome dela parece que é... Ela tem uns pés de nome. O nome dela é saia branca. Ah, saia branca. É esse nome mesmo. Saia branca. Dá uma flor branca, né? É esse nome mesmo. Tipo com canudo. Saia branca, é isso aí. E o senhor usa ela pra alguma coisa? Essa aí não? Não, não sei. Não uso pra nada. Nada? Nada. Eu já ouvi falar que bota, amolece a folha dela numa frigideira quente. E bota na cabeça assim, diz que é bom pra dor de cabeça. Não conhece? Nunca ouviu falar isso? Eu nunca ouvi falar. Não, né? Só sei dizer que a folha dela, a gente esquenta no fogo, põe na garganta quando tá com dor de garganta, ela cura a dor de garganta. Ah, então dá pra usar ela, né? Dá pra usar. Dor de garganta. Dor de garganta. Legal. Agora, o que é bom da gente pôr pra curar a dor de cabeça, é a folha da mamona. A folha da mamona? É. Mas nesse sistema mesmo de esquentar não é? Não, não precisa esquentar. A folha da mamona cura a dor de cabeça e cura o sinusito também. Nossa. Se a pessoa tá com sinusito, tá com dor na testa, pegou a folha da mamona, colocou na testa, ela gruda. Sei. Gruda. Depois que ela desgrudou, a dor sumiu. A folha da mamona gruda, a mesma coisa de cola. Mas ela fica quase inteiro grudada. Ah, ela fica o dia inteiro? Fica o dia inteiro quase grudada. Então não é tão rápido não, né? Não é tão rápido não. Se fosse mais rápido. É. Se não sair toda a dor, aquela folha caiu, a gente coloca a outra, hein? Tá certo. É. Seu Zé, eu tinha perguntado pro senhor do azeite de mamona, né? Você usava isso pra alguma coisa ou não? O azeite de mamona eu só usava assim pra... Aquele tempo não usava graça assim pra gente ponhar no eixo de alguma coisa que tá virando. Aham. No carro de boi não tinha jeito de ponhar, não usava, não usava graça. Nada comprado, né? Então a graça era o azeite de mamona. Azeite de mamona. Azeite de mamona e carvão. Carvão? É. Misturava um com o outro? Misturava um com o outro. Mas o carvão era socado? Como que era? É, o carvão era moído feito o pó dele. Sim. E passava no eixo assim de... Assim de engenho. No eixo de... De carro de boi. Aham. Não tinha graça. Agora hoje a pessoa já não usa isso aí porque já tem a graça, né? Uhum. Põe a graça ali e tá pronto. O óleo de mamona, o azeite de mamona, quem fazia ele? A minha tia fazia. Eram os pessoas mais antigos que faziam. Fazia, né? É. O senhor já não faz mais hoje? Hoje já não faz. Porque já não faz é porque não sabe fazer e... E é meio difícil de fazer aquilo ali. E o senhor sabe fazer, não? Não, não sei. Se tiver que fazer, você não vai ter que perguntar pra alguém pra fazer, né? É... Por aqui eu acho que não tem jeito nem de perguntar porque eles não sabem nem que jeito que faz, né? É. Mas eu via fazer aquilo ali. Você ouvia? Eu via fazer aquilo ali. Tem que pôr aquilo ali no pilão e... Tem que pôr a semente do mamona no pilão E pegar aquela mão do pilão e socar ali pra tirar a casca dele. Uhum. Tira a casca dele. Depois a gente põe ele no pilão de novo. E daí a gente... Fica batendo nele ali. Aí depois apanhava e ia pra fervir no fogo aquele pó dele. Uhum. Mas daí ele ia fervendo, ia fervendo e ia apurando o azeite. Mas se chegasse uma pessoa em casa da gente, a hora que a gente tava... A hora que o azeite tava fervendo pra cima, dava tudo e nada. Desandava? Desandava. Não podia jogar fora aquilo ali, não ia formar o azeite. Qualquer pessoa que chegasse? Qualquer pessoa. Pessoa diferente da família, assim? É. Qualquer um. Uhum. O sabão de cinza é a mesma coisa. É. O sabão de cinza que o pessoal fazia, de primeiras não comprava assim sabão comprado no supermercado, nada. Uhum. Então a gente fazia sabão caseiro, sabão de cinza. Se chegasse uma pessoa, assim, qualquer pessoa assim, ou vizinho, qualquer um chegasse, aquele sabão virava em água. É. Podia jogar fora, porque eu não prestava mais. É. Então na hora que fosse fazer essas coisas, tinha que fechar, trancar a porta pra ninguém entrar, né? Uma vez a pessoa chamava a pessoa, tanto faz chegar lá pra dentro, como lá fora a mesma coisa. Ah, lá fora a mesma coisa, hein? É. Então é complicado, né? Mas como é que pode, né? É. Tem cada coisa antiga e ela tá engraçada. É. Essa vassoura que o senhor tem aqui, do que que é essa vassoura? Você tem... Essa vassoura? É. O que que é isso aí? Essa aí é vassoura. É... O nome dela já é vassoura, né? Já é vassoura, né? É. E seu uso era pra quê? Pra barrer o quintal. Barrer o quintal. É. E aquela outra ali também é a mesma coisa ou não? Não, essa é vassoura é ganchumba. Ah, essa é ganchumba. Ganchumba, é. E uma é diferente da outra, mas serve pra mesma coisa ou não? Serve pra mesma coisa. Mesma coisa. É que aquela ali tava mais perto, a ganchumba tava mais perto, eu cortei daquela ali. Agora essa outra aqui é vassoura, tava mais longe, daí eu tava passando lá perto dela, eu cortei também. Tá certo. A Maria Preta. A Maria Preta. A Maria Preta, isso aqui, né? Usa pra quê essa Maria Preta, José? A Maria Preta serve pra curar a dor na língua. Não, ferida na língua. Ferida na língua. Ferida na língua, tipo afta. É. E o sumo da folha dela serve pra curar a cortadura. Uhum. A gente esfrega assim, passa assim, né? Lugar que tá cortado, né? É. Mas a fruta tem que tá madura, né? Pra curar a ferida na boca. A ferida na boca tem que tá madura. Maria Preta, essa. É. Ela não tá com nenhuma fruta madura, né? Tá tudo verde aí. Tá tudo verde. É. Tem uma aqui que tá começando a madurar. Quase ficando preta aí, né? Tá quase. Então, você tá falando dessa saboneira ou saboneteira que chama? Saboneira. Saboneira. É. Pra que que usa saboneira, José? Saboneira, a fruta dela, antigamente o pessoal lavava a roupa com a fruta dela. Como que é a fruta dela? A fruta dela é uma frutinha redonda, igual uma moeda de galinha. Uhum. Então, o pessoal partia aquilo ali, passava na roupa, esfregava com a mão assim, né? Uhum. A sujeira saía. E essa uma aqui, que tem essa florzinha, isso aqui você usa pra alguma coisa ou não? Não, essa aí é veneno. É veneno. É veneno. É veneno. Não usa pra nada? Pra nada. Essa aqui é veneno, a criação comer morre. Não pode comer? É erva de rato. Essa que é a erva de rato? É erva de rato. Então, ela tem um leite, sabe? Sei. Então, ela mata a criação. Nossa. E pra verruga assim, você nunca usou nada? Não. Ela tem um leite. Uhum. Tem um leite, então esse leite vai ficar veneno. Não pode o gado comer isso aí? Não. Agora, a dormideira é esse mato. Ah, tá aqui a dormideira. Pode desbarrar na folhinha que ela enrola. Vamos. Pode desbarrar. Pode passar a mão nela aí que ela já enrola. Não. Aí, ó. Ela fecha, né? Então, isso aí você vai fazer remédio pra criança, pra gente grande, cozinha e bebe pra dar sono. Ela fecha mesmo, né? É. Então, a dormideira é pra dar sono nas pessoas. Dá sono. Então, pra cozinhar, lavar ela por causa do pó e cozinhar e beber que a pessoa dorme a noite inteira. Eu vou fazer, vou experimentar isso aí. Ah, vai? Vou. Acho que eu vou até levar um pouquinho, viu? A criança, quando tem criança pequena assim, qualquer um não quer dormir. Aham. Então, a pessoa cozinha e bebe. Dormideira. Vou fazer um chá pra mim com isso. Ah, é bom. Eu conto pro senhor. Tá. Mas isso aqui é muito, né? Pra fazer o chá. Mas não é, pode cozinhar tudo. Pode cozinhar tudo. Pode cozinhar tudo. Aí, toma o quê? Um meio copo d'água disso aqui? Ah, pode. Então, tá bom. É. Agora, isso aqui já é remédio. O que que é isso aí? Tá de erva xedrilha. Tem erva xedrilha de folha e tem erva xedrilha de horta. Essa aqui é de horta. Essa aqui é de horta. É. E aquele citronela, o senhor conhece? Conheço. Citronela é pra espantar o pernilongo, né? O pernilongo. Lá na frente tem uma moita dela. Tem uma moita dela, né? Uma moita dela. Edith, vamos dançar a jongla? Vamos. Vai pra sua mãe, quando ela for na jongla, vai convidar eu. Tá. Tá. Dá convido? Tá bom. Seu Zé, o senhor tá com 65 anos, né? É. O senhor tem alguma coisa que o senhor planeja fazer ainda na sua vida que o senhor gostaria de realizar? Alguma coisa de... Um sonho, uma realização qualquer, construir alguma coisa. Ficar rico. Ficar rico, casar, sei lá. Não, não. A única riqueza que eu peço é a saúde, que eu peço pra Deus. E a coragem só, né? Coragem é a saúde. Música Então, faz quanto tempo que você já está com essa cana aqui embaixo da cama, no colchão? Dois dias. Dois dias? Dois dias com a cana embaixo do colchão? Duas noites dormidas com a cana. E aí, o que você sentiu de diferença? Já dormi melhor duas noites, eu senti que eu passei o dia melhor também. Está melhorando. Muita fé na cana. Tchau, tchau.